Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje estou aqui para dizer porquê que os investimentos não são só para os ricos. Não percam, já se. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que se estão a inscrever. Eu agradeço imenso o facto de partilharem o canal e também de me ajudarem a fazer o canal crescer. Para quem ainda não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, subscrevam e ajudem-me então neste projeto para conseguimos trazer mais conteúdos na área financeira para a realidade portuguesa. Hoje vou falar então aqui dos motivos pelo qual me levam a dizer a todas as pessoas que normalmente me enviam e-mails o porquê que eu tenho que investir ou neste caso como é que eu tenho que investir ou quais são os melhores investimentos. Existem várias questões deste género e o que eu posso dizer é que todos, mesmo todas as pessoas independentemente que ganhem mil, que ganhem 750, que ganhem 600 que é o ordenado mínimo atual em Portugal têm de investir e por isso mesmo é essencial que comecem a fazê-lo já. E aqui a importância é pelo menos criar um fundo de emergência que é aquilo que é o essencial neste momento, como passo número 1. Esse fundo de emergência deve ser constituído pelo menos com 6 meses no mínimo do vosso salário ou do vosso custo mensal de vida. Por isso, é essencial que tenham esse valor pelo menos como primeiro patamar a atingir. Isto significa que têm que começar a poupar, pode ser 10%, 15% o que vocês pretenderem, mas têm que chegar àquele montante. Normalmente, por uma questão de serem mais conservadores em Portugal e obviamente porque nós queremos um tipo de investimento que seja rápido de tirarmos e pôrmos logo na nossa conta bancária para podermos usar esse dinheiro no caso de uma aflição é necessário perceber aqui que o depósito a prazo normalmente é aquilo que é o mais escolhido pelo português. E eu posso dizer que também tenho e por isso mesmo acho que é muito importante nós termos ali um depósito a prazo que possa até nem render quase nada mas pelo menos o nosso dinheiro está ali de facto separado para que seja possível usarmos se assim precisarmos. Isto porquê? Porque a vida acontece, os problemas aparecem e nós temos que estar prevenidos. Este vídeo devo dizer que conta com o apoio da Bondora onde eu tenho um objetivo neste momento em termos de investimento ele vai ficar aqui em cima no último vídeo onde eu falo que quero dar entrada para um apartamento dentro de 3 ou 4 anos e é na Bondora que eu estou a colocar um valor que não me faz falta mensalmente para poder atingir então esse montante que se ronda os 14.700 donos. Portanto, fica aqui em cima para quem quiser ver de facto esse vídeo é um vídeo muito interessante para poderem começar a investir por exemplo para o vosso objetivo a longo prazo. No caso do fundo de emergência, uma das coisas que realmente também reparo e que possa ser útil para quem não é tão conservador e atenção que eu não sou conselheira financeira apenas estou a falar no sentido de poderem pensar neste tipo de investimentos devem fazer a vossa análise e só depois assim investir porque não, em vez de colocarem os 6 meses do vosso digamos fundo de emergência num depósito a prazo ou 2 ou 3 depósitos a prazo, não é? Porque acaba por ser sempre algum dinheiro colocarem uma parte que seja metade ou pelo menos um terço, digamos assim que esteja por exemplo na Bondora a render numa taxa estimada de 6,75% como é no Go & Grow. Eu vou deixar aqui algumas simulações que eu considero ser muito interessantes que vocês podem ver que todas as pessoas devem investir se vocês tiverem ordenados de 600€, de 850€ ou de 1000€ em 2 anos, vamos fazer aqui então as contas para perceberem o quanto é que estariam a ganhar e não só estariam numa conta à parte com 1€ apenas em termos de pagamento vocês conseguem logo pedir o dinheiro para porem na vossa conta bancária que é a conta bancária que vocês depois também farão os reforços devidos para a Bondora, realmente no prazo de 5 dias úteis vocês já têm lá o vosso dinheiro na conta bancária disponível para poderem então usar à vontade que precisem não será, digamos assim, a primeira reserva de emergência a retirar será talvez a segunda reserva de emergência a usar se assim precisarem mas é uma maneira de terem pelo menos o vosso dinheiro a render obviamente que tem riscos é de facto um investimento sem capital garantido o que significa que todo o valor que colocam realmente está em risco apesar de haver aqui então medidas por parte da Bondora e também vai ficar aqui em cima o vídeo onde eu tenho a entrevista feita ao chefe de investimentos da Bondora onde nos fala dos mecanismos de recuperação que têm sido então aprimorados e também do fundo de emergência que eles próprios estão a criar para poder continuar a pagar aos investidores sabemos que em Portugal é um país que paga salários baixos à partida vai ser complicado conseguirmos tirar aqui rentabilidades em termos de percentagem elevadas como 25, 30% mas pelo menos 10 a 15% é obrigatório que consigam tirar para poder fazer aqui um bom pé de meia um pé de meia que não esteja parado na conta bancária porque normalmente o que acontece quando está parado na conta bancária é que nós vamos usar porque não vemos o dinheiro a render ele simplesmente está ali parado e não vai então dar-nos aquele clique que estará a trabalhar para nós nestas situações o que nós temos a fazer quando nós temos aqui um rendimento digamos assim que é o custo de vida preciso nós quando estamos a receber o mesmo que estamos a gastar a viver de salário em salário é importante que exista aqui a perceção de que isto tem que mudar e da nossa parte é a única forma que nós conseguimos fazer para que exista essa mudança ou seja, com uma renda extra para podermos aumentar esses nossos investimentos ou então fazendo horas extra para poder durante um período amelhar mais dinheiro ou até mesmo mudar de emprego e para isso uma boa reserva de emergência também ajuda quando nós fazemos a transição entre os vários empregos para podermos escolher aquele que estaremos melhor acredito realmente que a Bondora seja um dos melhores locais para podermos colocar o nosso dinheiro porque é de forma passiva obviamente que é uma plataforma peer-to-peer de lending isto significa então que é uma plataforma de empréstimos que empresta então em alguns países não em Portugal em Portugal são aceitos investidores mas que empresta dinheiro a outras pessoas em outros países e com isso neste caso nós temos então o nosso dinheiro ali aplicado nesses empréstimos e recebemos então uma percentagem de uma taxa, digamos assim, por isso e por isso mesmo acho que é uma plataforma que vai ser contínua ao longo dos anos em termos de lucros e acredito que realmente sejam este tipo de novos bancos digamos assim para um futuro poderei estar enganada obviamente que existem coisas que nem sempre são perfeitas numa empresa as empresas também têm em passivo e os bancos também têm em passivo e mesmo assim continuam a gerar bastantes lucros portanto é importante perceber em termos de análise da empresa se quiserem fazer também podem aceder ao site da Bondora e lerem também todas as questões relacionadas com a empresa e também com os riscos fica aqui embaixo na descrição não só o link para inscrição mas também o link para perceberem quais são os riscos que têm com o vosso dinheiro tal como é fácil investir num depósito a prazo também é fácil investir na Bondora basta passarem para a conta da Bondora o vosso dinheiro e depois se tiverem as transferências automáticas ele será então investido nos vossos objetivos se não tiverem esse botão ele vai ficar na conta da Bondora à espera que vocês depois distribuam para os vários objetivos que possam ter simplesmente têm que escolher qual é a forma mais passiva se assim quiserem ou mais ativa para poderem então mexer na vossa conta eu acredito realmente que com o botão das transferências automáticas seja mais fácil passamos para lá o nosso dinheiro ele fica então investido no objetivo que nós queremos e por isso mesmo acho que é muito interessante podermos aqui já ter quais são os valores mensais programados a enviar então para a conta da Bondora e por isso mesmo trouxe aqui três simulações em que podemos ver quais são os valores que nós podemos obter se tivermos ordenados de 600€, 850€ ou 1000€ e se tirarmos cerca de 15% todos os meses num prazo de dois anos como primeiro exemplo tem então aqui os 600€ por mês que vai dar 15% de 600€ são 90€ e por isso durante dois anos com investimento inicial de 90€ e depois a partir daí durante dois anos os 90€ todos os meses que dá 14 meses vocês vão ter então cerca de 154€ de juros ganhos neste período colocam o valor total de 2250€ e ficam com 2404€ portanto é um valor ainda elevado obviamente que não podem esperar grandes rentabilidades porque estamos a falar de uma taxa de 6,75% mas é uma taxa muito boa face àquilo que é pago apesar de toda a segurança hoje em dia nos depósitos a prazo tradicionais e podemos ver aqui então de seguida 850€ por mês o que dá 15% um valor de 127,5€ neste caso na bondora temos que arredondar para 130€ mensais e ao colocar então 130€ mensais por dois anos com um investimento inicial também de 130€ isto vai dar um total onde ganham 222€ por este período de juros isto vai dar um total de 3472€ no final colocam 3250€ ganham mais 222€ e acabam por ter então 3472€ ao fim de 14 meses por fim para quem ganha 1000€ pode tirar então 15% que dá os 150€ ao ano e aqui no gráfico vocês podem ver que nesta taxa estimada do Go & Grow de 6,75% colocam 3750€ durante estes 14 meses ganham 256€ em termos de juros e no final neste caso vocês vão ficar então com 4.006€ para poder então usufruir digamos assim do bom fundo de emergência ou se quiserem desta parte fazer aqui também algum objetivo da vossa vida eu acho que é muito interessante pensarmos aqui nestas rentabilidades e na facilidade deste objetivo e por isso mesmo apelo a que todas as pessoas comecem a investir não precisam de esperar que sejam ricos ou que tenham mais dinheiro para começar a investir devem fazer isso já inclusive para poder ter uma segurança financeira maior no futuro ou até mesmo algum objetivo pessoal que tenham seja financeiro seja realmente até material o que importa é que sejam felizes e que acima de tudo tenham sempre algum dinheiro de lado para precaver os imprevistos da vida já sabem se gostaram deste vídeo por favor deixem ficar o vosso like eu espero-vos no próximo e se... não se... assim... eu... eu...